O tempo duro no ambiente A memória é o tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrependa É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrependa É que as pedras vão cantar Pra ser feliz um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrependa É que as pedras vão cantar Mas o dia que a poesia se arrependa